Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem faz o KRGames e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, hoje eu estou trazendo para vocês para o canal Minecraft, só que em Skywars, vamos ver. Gente, eu estou bom, que nem antes. Mentira! Vou pegar aqui rapidão as coisas. Tá, beleza. Tá, 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 tá. Aqui, aqui. Ai gente, tem que arrumar os negócios, né? Aqui, tá, você fica aqui, você 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 aqui. Você vem aqui, aqui, aqui. Carê, 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 carê. O arco, você, 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 você. Tá, 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 beleza. Come, é, ai não, as possuições aqui. Vai, 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 vai Beleza, 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 beleza Beleza, tá, tá, você vem Pra pôr aqui, ó lá, ó lá, ó lá Aí, ó, já, 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 já vamos ele, já vamos ele Mas pera. Ah, não, tem outro aqui ainda, né, velho Nossa, tem outro aqui ainda Puts, grila, velho Tem outro aqui ainda Tá, vai, 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 vai Aqui, 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 joga tudo Joga tudo, joga tudo, joga tudo, joga tudo 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 beleza será que eu vou chegar naquele cara ali velho lá vamos ver vamos ver se estou bom ainda vai 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 rápido rápido um filho vai Ai, velho, que ódio, nossa, que raiva, velho, a mosqueta, vai valendo, vambora, eu sou muito ruim, velho, nesse negócio, tá, vai, 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 vem Tá, velho, vamos equipar as coisas aqui, só tô vendo um cara aqui pulando a minha cabeça, eu tô moscando aqui, não, nossa, existe um cara mais bom aqui, ó, não, não existe Tá, o que que eu vou fazer? Isso aqui é pedra? Ah, moça, é pedra, tá, vamos ali pra aquela ilha, tá, vai, 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 rápido, 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 rápido Ih, tem cara tentando me acertar Beleza, consegui se esquivar Tá, 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 tá Vai, 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 rápido, rápido Vai, vai, rápido, rápido, rápido Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não Buga, buga, lava, buga Não Ah, eu não acredito nisso Não acredito numa coisa dessas Filha da mãe Eu vou te matar Eu vou matar, eu vou matar ainda Ah, que bosta Acertei É, faleci Putz, como subiu Ah, eu sobrevivi, mãe Como subiu, não era? Aqui, aqui, o copo do cosmo embaixo Ah, moleque, que nóis Tô ferrado, velho, pra quebrar esse aqui agora Vem, cai, cai, cai pra dentro, cai pra dentro Ih, não consegue Vai, vai Vai, vai Tá, vamos mais uma Tá, vamos mais uma Tá, vamos mais uma Vamos mais uma Eu já vou pro meio lado direto agora Eu não vou esperar nada Nada, eu não vou esperar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, meu filho Boa Já vou ir lá pro meio, já Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Cheguei no meio, sou foda Não Putz, gris Aí você me ferra Não Putz, vai, vai Comer, 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 comer Comer Vai, então Vou te matar, vou te matar, vou te matar Matei, sou foda, moleque Ih, uma enderpeel Poxa Esse cara tá muito forte Eu vou morrer Nossa Bugou, moleque Vai, vai, vai Cego Cego Vem, vem, vem Vou morrer Bom, galera O vídeo foi por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem o vídeo Não, deixem o like Apoiem o vídeo E fui Eu vou treinar esse negócio Porque eu tô muito ruim Nossa Tchau 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 Tchau